Agora a Mônica vai estar inspirada, vai começar a praticar esporte, vai, olha, é ou não é, Mônica? Ei, Richard! Opa! Hã? Sem dúvida! Fala, Richard! Como é que você está? Tomara que comece! Grande, Richard, viu? Está vendo o Richard com muito purê de batata, lembra? Purê de batata! Muita perseverança, persistência, sonho, trouxe aí as duas medalhas! Que maravilha! As duas medalhas, me surpreendi com o resultado dos 200 metros, que eu não sou velocista, ficando em quinto, indo para a final, aí o 400 fica em quarto, só perdi para o Prosfera, que treina na altitude, né? Eu vi, tem uma coisa, eu vi uma foto dos outros competidores, os caras são grandes, hein? São muito grandes! Caramba! Assim, velocista sai muito forte, consegue manter 70, 80 metros da velocidade, depois começa a cair, né? Depois dos 60, 50 metros, eu consigo aumentar até o final. Aí eu consegui estar encostando, entrei na última curva, né? No 100, último, aí eu consegui estar encostando. Recuperou o tempo. Isso, recuperi e dei uma encostada. Que legal, que legal! Lembrando que o Richard foi lá, tem as fotos, o Richard esteve lá, ó, apoiando aí o esporte, apoiando o atletismo, sendo um campeão, porque ele saiu nas condições, assim, por amor, viu gente? Por amor. representando Piracicaba, representando o nosso país, foi lá e fez bonito. Aliás, né? Como o povo gosta do brasileiro, hein, Richard? Isso, verdade. Eu vi que você fez muitos amigos também por lá, foi? Muito, muito, muito. Como o Neto disse, muito bem recebido. Nossa, gente, olha, não tem o que falar. Não tem o que falar, é top. Isso abraça a gente de coração mesmo, muito bom. Vamos mostrar a medalha do Richard, que ele trouxe? Abre pra nós aí, tá na mão, Fabio? Vai pegar as medalhas. Essa daí é a foto de lá, da competição, né? Do 400 metros. Esse é do 400 metros. Eu, um argentino e um chileno. Eu até coloquei uma foto, é uma foto, né, argentino em fuga, né? Até na pista a gente tem essa rivalidade também, só que conseguia bater os dois no final da prova. É mesmo, né? Olha que legal, gente, que bacana, viu? A medalha aí, gente, olha. Essa medalha que o Richard trouxe, essa aí, qual que é, Richard? Tem uma de prata, né, uma de ouro do revezamento e uma de bronze, de ouro do revezamento 4x100. Certo. E a de prata, bronze, perdão, do revezamento 4x4. Que maravilha. Trouxe duas medalhas pra Piracicaba e pro Brasil, gente. Olha que legal. E agora... Tem um exemplo, né, pra que os apoiadores agora, né, não pensem só em futebol. Nós temos outros atletas que precisam desse apoio, que precisam desse patrocínio e que, olha só, trazem o nome, né, do Brasil, representam o nosso país e muito bem representado com toda a garra. É, foi o que eu falei, a gente não vou lá pra passear, né, nem pra brincar, nem pra correr no pelotão de trás. A gente correndo pelo pelo tom da frente, fizemos um bom resultado. Agora vou estar descansando aí um mês, né, um mês e meio de boa, só se recuperando. E já começar uma base pro Mundial, né, se Deus quiser. Onde vai ser o Mundial, Richard? Lyon, França. Na França. Aí você tá precisando de apoio também, de empresários pra ir competir lá. Isso que eu vou fazer, assim, eu sou muito fraco de bloco, né, saída de explosão, vou fazer um trabalho diferenciado pra tá chegando bem lá. Bem melhor do que eu me preparei pra escola americana. Eu vi que eu tenho, assim, tenho porte, né, pra tá brigando também lá. E a gente vai pra, se Deus quiser, correr no pelotão na frente. Que bacana. E como é que foi lá a chegada? Você tava me contando aqui a questão também da alimentação. Você passou uns dias lá, aperto também, né? Apertado. Vamos falar sobre isso também. Não vou mentir, não, sou um cara de jogar franco, claro. Fiquei três dias sem almoçar, só jantei. Três dias sem almoçar. Pra manter... Em governo federal, governo estadual, governo municipal, tudo que é governo aí, tudo que é político, que entende, que entende que o atletismo é uma forma de recuperação de crianças, de adolescentes. Como é que pode um atleta do porte do Richard, que vai lá, traz duas medalhas, tá na minha mão aqui, ó. Traz duas medalhas pra Piracicaba ficar três dias sem almoço, por questão de verba. Hein? Ai que vergonha, né? Ai que vergonha, né? Richard, você é duas vezes campeão, cara. Primeiro porque você ama o que faz. Amo, cara. Com isso traz as medalhas, que é o reconhecimento. E segundo que você supera uma dificuldade como essa, que é não ter dinheiro pra almoçar. E competir, tem que estar preparado. Mostra aí países da América do Sul. Tem umas fotos dos caras, o cara é enorme, enorme, tudo grandão. Porque lá nos outros países... Toda uma assistência pra esses atletas, a gente viu nas fotos que o Richard postaram. Esse é o real. Não é toda aquela assistência, treinadores, todo mundo junto. E o Richard lá, batalhando. Isso pra você ver essa foto. Essa foto, olha o tamanho dos caras. Olha o tamanho dos caras, gente. Tem um menorzinho, mas o cara é velocista também. Pergunta pro senhor, pergunto pro senhor que tá aí em cá. Vou deixar a foto aí. Pergunta pro senhor. O senhor acha que um desses competidores aí, ó, dos países sul-americanos, né, vai apertado como foi o Richard? Hã? Hã? O senhor acha que foi ou não? O senhor acha que um desses países aí que tá aí, ó, nessa foto maravilhosa, de vencedores, de ponto a ponto são vencedores aí. O senhor acha que algum desses países deixa o atleta na mão? Como ficou o Richard aí, contando com a boa vontade, graças a Deus, o carinho e boa vontade dos empresários de Piracicaba? É só o país, chamado Brasil, que é um continente e esquece dos atletas. Essa que é a verdade. Que diz que o esporte, né, tem que investir no esporte. Não, é tudo demagogia. Que fala as drogas, tá aí a prova viva. Demagogia, cara. De que não tem esse incentivo. É, como falei, só usam a palavra esporte, né, pra incentivar, pra ajudar mesmo muito. Pra ganhar voto, né, pra ganhar voto. Vai, tira foto com um, tira foto com uma criança, no clube, né, numa escolinha. Mas... Aí eles apresentam. Mas na hora de ajudar... Mas tem que contar, Richard, tem que contar com os bons, os bons políticos. Esses aí que estão assistindo agora, o programa Piracicaba, estão falando assim, ó, o que o Richard tá falando, ele tem razão. Eu, como político, eu vou lutar. Vou criar lente de incentivo. Eu vou fazer com que Piracicaba faça algo pelos atletas. Vou criar projetos sociais onde pessoas como o Richard, né, acabam sendo aí incentivadores das crianças. Richard, quantas crianças poderiam estar correndo aí com você? Que você sabe que aqui em Piracicaba a gente tem um destaque com isso, né? Crianças com atletismo. Aí não fala assim, muitas crianças que estão na rua hoje, podem chegar uma Olimpíada, um pano americano, um mundial, porque tá na idade, certo? Oito, nove, dez anos. Você começar a lapidar essa criança, não tem... é 100% que chega lá em cima. Então você já começa a trabalhar, conversar, conversar com a família, entrar dentro da família, saber o que que a criança passa, qual é a dificuldade deles e ajudar. Se veio aqui os pais ajudar a criança, acabou, a criança chega lá em cima. E não é abraçado pelas coisas erradas na rua. Claro, isso aí mesmo. Ó, boa, ó. Não dá essa chance. Isso. De se perder aí. A criança não tem pra onde ir, não tem um projeto. Fica na rua, a pessoa errada vai e abraça. Vai fazer o que? Olha, a gente fica muito feliz de você ter conseguido ir com o apoio dos empresários aqui da nossa cidade. A gente fica muito feliz que você conseguiu. Aí voltou satisfeito. A gente vê que você voltou muito alegre. Você mandava as fotos diariamente pra nós. Isso. E a gente aqui torcendo. É. E a gente conta. Mais pra frente, você vai entrar agora em um preparo físico, como você falou. Sim, uma base. Mais pra frente, você voltar no programa pra gente buscar novamente o apoio dos empresários da nossa cidade. Já falo assim, em primeira mão, né? Tem, vai ter, o outro sul-americano vai ter uma troca aí. Vamos puxar um sul-americano pro ano que vem também. Sim. Que vai ser em Porto Alegre. E tem o Mundial. É, assim, se eu tiver chance, né? O povo piracicabano que eu amo demais. Me abraçaram. A minha cidade virou as costas pra mim. Que é Jundiaí. Acho que três empresários me deram uma força. A secretaria que ficou de me ajudar, viraram as costas. E, assim, como piracicabano. De Jundiaí. De Jundiaí. Como me abraçaram, piracicabano, me pegou no colo, quero levar o nome dela pro Mundial. E não vou lá passear. Ótimo. Então, tá o convite aí pras empresas aí, quer, sabe, ajudar, dar uma força pra gente que não é só pra mim. Eu penso nas crianças, nos projetos sociais, é isso que eu quero. Que sirva como exemplo. Através, assim, da minha imagem, muitas crianças vão vir fazer esporte, né? Vão vir, vão sair de onde eles estão. É isso aí. Assim, naquele modo perdido ali, né? Na rua. Rua, né? Vão, 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 vão jogar uma bola, fazer uma corredira. Então, vir pra escola. É isso que a gente quer. Boa. E tem muitos atletas grandes aí que pensam só neles, né? Mete a carona na TV, dinheiro no bolso, acabou. No carro importado. Não, eu não sou atleta do povo. Que ótimo. Que bom saber aqui, gente. A gente fica feliz em recebê-lo aqui futuramente, novamente no programa Piracicaba Agora. E te fazer essa campanha aí pra ajudá-lo a concretizar o esporte representando o Piracicaba e o nosso país. E vamos junto pra lá, se Deus quiser buscar o que Deus vai separar pra gente aí. Beleza. Richard, muito obrigado, viu, pela sua participação. Comeu bastante abacate lá, hein? Nossa, nem fala. É uma delícia, né? Mas é uma delícia a comida lá, né? Boa, gente. Tudo vai abacate. Top. Top. E tudo vai abacate. Sempre tem um verdinho ali. Mas a primeira vez de pedir foi difícil pra entender o prato. Olha, a primeira vez eu fui com a delegação. Então, muita gente entende, né? Outra vez que eu fui sozinho foi meia hora pra entender e depois meia hora pra explicar. Pra explicar. Aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer? E por fim trouxeram abacate, por sério. Não, olha só. Aí o que eu fiz? Eu fiz assim um tempo, aí comecei a andar no restaurante. Falei, eu quero isso. Apontava pro prato. Apontava pro prato. Aquilo. Tudo num prato só. Aí veio. Aí veio o setinho. Aí veio, certo. Maravilha, maravilha. Severa, Severão. Muito bem. Obrigado, viu. Reti. Tito. 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 Lib prato. Tito. Obrigado.